Ela Me Olhou Quase que esse amor arrebenta de uma vez com o meu peito Ela conquistou tão depressa esse meu coração Mesmo assim pensei que seria só mais uma ilusão Mas quando tentei te esquecer vi que já não podia Quando dei por mim minha vida já não me pertencia Foi ela que me fez sentir prazer de verdade Que me fez gozar de felicidade Que me fez chorar de amor e saudade Foi ela, foi ela Que me fez sentir o fogo da chama Que me fez gozar a paz de quem ama Que me fez chorar de prazer na cama Foi ela, foi ela que me fez sentir prazer de verdade Foi ela, foi ela que me fez gozar de felicidade Foi ela, foi ela que me fez chorar de amor e saudade Foi ela, foi ela que me fez sentir o fogo da chama Foi ela, foi ela que me fez gozar a paz de quem ama Foi ela, foi ela que me fez chorar de prazer na cama Ela me olhou de repente Ela me olhou de repente como quem nada quer Até pensei que seria só um flerte qualquer Nunca imaginei gostar tanto de alguém desse jeito Quase que esse amor arrebenta de uma vez com meu peito Foi ela, foi ela, foi ela que me fez sentir prazer de verdade Que me fez gozar de felicidade Que me fez chorar de amor e saudade Foi ela, foi ela Que me fez sentir o fogo da chama Que me fez gozar a paz de quem ama Que me fez chorar de prazer na cama Foi ela, foi ela que me fez sentir prazer de verdade Foi ela, foi ela, foi ela que me fez gozar de felicidade Foi ela, foi ela que me fez chorar de amor e saudade Foi ela, foi ela que me fez sentir o fogo da chama Foi ela, foi ela que me fez gozar a paz de quem ama Foi ela, foi ela, foi ela que me fez chorar de prazer na cama Foi ela Foi ela Foi ela Foi ela Foi ela, foi ela, 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 foi ela, foi ela Foi ela, foi ela, foi ela, foi ela, foi ela, foi ela Obrigado.